Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu trago para vocês uma receita de como fazer um arroz bem vitaminado com os brotinhos daquelas folhinhas mais novas do chuchu e com cenoura. É só cortar os brotinhos, os talinhos, aquela parte mais molinha e a cenoura e vamos preparar o arroz. Arroz com broto de chuchu e cenoura. Refogue o alho, coloque o broto de chuchu e a cenoura. Quero agradecer a todos pela compreensão e carinho de todos vocês, muito obrigado a todos. Gostando, se inscreva no canal e compartilhe para estar ajudando o meu canal a crescer. Desde já, muito obrigada a todos. Meus amores, esse foi mais um vídeo. Olha o resultado como fica o arroz bem colorido, lindo, soltinho e fica uma delícia. Tudo feito com muito amor e carinho. Espero que vocês gostem dessa dica e façam na casa de vocês também. Vou falar para vocês que vocês podem estar comendo a folhinha do chuchu refogada como se fosse couve também. Fica uma delícia. E até o próximo vídeo. Kiss Kiss. Bye bye.